Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Devocional Joias Preciosas de Deus. Que alegria, que alegria ter você aqui conosco, aqui a missionária Kézia Coutinho. Nós estamos nessa manhã linda que o Senhor preparou pra nós, o sol está brilhando. Talvez aí na sua cidade deve estar caindo um pouquinho de chuva, mas o Senhor fez esse dia pras nossas vidas e por isso que nós estamos alegres. E hoje, nosso coração está cheio de gratidão. Sim, hoje nós vamos falar sobre gratidão. Corre lá, pega sua Bíblia e abra em 1 Tessalonicenses 5,18 que diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Essa é a vontade de Deus, que nós possamos dar graças ao Senhor nesse dia. A gratidão é a qualidade de quem é grato a Deus. A gratidão significa que nós temos a consciência das coisas boas que existem ao nosso redor e que existem na nossa vida. O poder da gratidão não é somente sobre as boas coisas, mas é também a atitude de reconhecer que em momentos difíceis, em momentos onde nós passamos por dificuldade, nós somos gratos a Deus e reconhecemos que naquele momento nós precisamos ser gratos, porque Deus, Ele está nos dias bons e nos dias maus, nos dias difíceis. Ser grato também é reconhecer a bondade de Deus, o cuidado de Deus pelas nossas vidas todos os dias. Em Efésios 1,16 diz, não cesso de dar graças, que eu e você nós possamos constantemente termos um coração grato, porque quando nós andamos com um coração grato, nós vivemos de maneira leve e com um espírito alegre, sim, alegria, pois a nossa mente, ela não está ligada nas coisas que eu tenho e nem nas coisas que eu poderia ter, mas o meu coração, a minha gratidão está em reconhecer, ah, tudo que Deus já tem me dado, tudo que Deus já tem feito, as maravilhas de que Deus tem feito na minha vida, e dependente da estação que nós estamos vivendo, porque nós temos quatro estações, nós temos o inverno, a primavera, o verão e o outono, e cada estação o Senhor vai estar conosco, cada estação da nossa vida, Deus vai estar conosco, a gratidão nos faz viver uma vida, uma vida saudável, uma vida onde o nosso espírito, Ele está conectado com Deus, e a gratidão nos leva a essa ligação, essa conexão com Deus, porque quando nós somos gratos, nós estamos com as nossas mentes fixas naquele que é todo poderoso, o Deus Pai, o Deus Filho, e nós reconhecemos a soberania de Deus, a gratidão nos leva a outro nível espiritual, sim, a gratidão nos leva a outro nível espiritual, a gratidão nos leva mais perto de Deus, a gratidão nos faz entender todos os momentos que nós estamos passando, a gratidão te faz você uma pessoa diferente das demais, a gratidão nos leva a outro nível de adoração, quando nós somos gratos, nós reconhecemos a Deus como nosso Senhor e Salvador, e nós damos toda a honra e toda a glória a Deus, independente do que nós estamos passando, a gratidão te traz paz na alma. Ah, meu irmão, se você entendesse o poder da gratidão, o poder que tem, a paz que traz dentro de você, que Deus deposita dentro de você, quando você é grato a Deus, quando nós somos gratos, nós não nos preocupamos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus, então seja grato pelo que você está vivendo hoje, seja grato pelas coisas que há de acontecer, seja grato em todo o tempo, quando nós temos paz, essa paz que vem de Deus, através da gratidão, nós reconhecemos a soberania de Deus, nós reconhecemos o poder transformador que tem o nosso Deus, é um poder absoluto, e esse poder nos traz paz através do poder da gratidão. Em Romanos 8, 28 diz que rendemos, entendemos que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós vamos estar grato, porque todas as coisas, todas as coisas cooperam para o nosso bem, e por isso nosso coração tem que estar grato em todo o tempo. Em Salmos, diz que rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você lembra de Miriam? Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho, o que que Miriam fez? Miriam pegou o seu tamborim, em Êxodo, eu quero ler para você, em Êxodo 15, 20, diz que, Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando os tamborins e dançando, e Miriam entoava essa canção, cantai ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente, e lançou ao mar o cavalo e seus cavaleiros. Você sabe o que que essa dança significa? Simboliza, simboliza a gratidão, simboliza a alegria pela libertação do povo de Israel. Miriam, ela estava se alegrando naquele momento, dando graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eles atravessaram o Mar Vermelho, e Miriam estava lá do outro lado, contemplando, dando graças ao Senhor, dando graças ao Senhor pelos seus bons feitos. Essa dança, se você, se nós entrarmos profundamente nessa dança de Miriam, nós vamos encontrar segredos, coisas maravilhosas através dessa dança, dessa dança que simboliza gratidão. Então, nessa manhã, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos dançar e louvar a Deus como Miriam dançou, alegrar, se alegrar no Senhor, ter um coração grato a Deus, saber que o amor de Deus é sobre as nossas vidas em todo o tempo, porque em Provérbios 15, 3, diz também que o coração, o coração, o coração, perdão, o coração alegre, a formoseia, o rosto. Quando o seu coração está alegre, a dor, o seu coração, a sua face e seu rosto está adornado. Adornado de quê? De gratidão, de beleza, de alegria, dessa presença, dessa alegria que vem somente de Deus. E somente um coração alegre, somente um coração grato a Deus está com essa beleza que vem de Deus. Meu irmão, se você está alegre, se você está grato, o seu rosto, o seu semblante vai transmitir essa presença gloriosa de Deus. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nesse dia, eu te convido a você estar com o seu coração cheio de gratidão a Deus. Eu te convido a você estar com o seu rosto belo, adornado de gratidão a Deus. Por quê? Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Que Deus te abençoe nesse dia que o Senhor fez. Alegrai-vos, tenha gratidão no coração, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça de passar ali nas nossas redes sociais, ouvir a canção Vitorioso. Você é mais que vitorioso por aquele que nos amou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça resplandecer sobre ti e te dê a paz. Um bom fim de semana. Curta sua família. Vitorioso Não fale Vitorioso Não dissamos Vitorioso Antes do milagre Vitorioso Eu sou Sou vitorioso Sou vitorioso Sou vitorioso Mas não consegue Encontrar e não chorar Mas é tarde demais Mas é tarde demais Quando ele aparecer Muita gente vai lembrar do que ouviu dizer E com certeza vai querer se arrepender Mas será tarde demais Vai querer voltar Naquela igrejinha onde ouviu dizer Que um dia isso poderia acontecer Mas será tarde demais Tarde demais